Agora gente, são 15 para as 8 da manhã, vocês conhecem a nova 25 de março? É, o bairro do Paris, na região central, vem se tornando uma importante região do comércio popular aqui de São Paulo. Com os espaços reservados a diversos produtos, tem atraído muito mais consumidores e está sendo chamado sim de a nova 25 de março. Lojas de roupas, calçados, brinquedos, objetos para casa e até shoppings. Esse é o novo perfil da região do Paris, novo centro comercial da capital paulista. É toda essa variedade de opções que tem atraído um número cada vez maior de compradores, de várias partes do país. A Lohane enfrenta pelo menos 6 horas de viagem para garantir as mercadorias que vende em Uberlândia, Minas Gerais. Eu trabalho em roupa infantil, aqui encontro de tudo. Até hoje não faltou nada que eu vim procurar não. Mas tem gente que vende bem mais longe. Oi, conseguiu encontrar tudo que você precisava? Sim, sim. Você vem mais para comprar o que? Roupa, roupa em geral. Feminina e masculina. Você vem de roupa lá em Chapecó? Em Maravilha, eu sou de Maravilha. É uma cidade próxima a Chapecó. Acho que é 12 horas que deve dar. Este é apenas um dos estacionamentos daqui da região do Paris que durante toda a semana ficam lotados. O movimento é intenso de sacoleiros que vêm de diversas regiões do Brasil e passam o dia comprando produtos para revenderem em suas cidades de origem. O Edson é motorista de um dos ônibus e sabe que além de ter total atenção na estrada, não pode errar na hora de etiquetar as mercadorias de cada passageiro. Cada passageiro vem, a gente tem o nome deles ali e a gente dá a etiqueta bem certinha com o nome deles e dá uma para eles e outros ficam na bagagem. Daí chega lá, a gente chama pelo nome e... Não pode ter erro, né? Não pode, senão o motorista tem que pagar ou afirma, né? São pelo menos 300 por dia que trazem cerca de 450 mil frequentadores à região. Números que dobram em datas festivas. A gente vem vendo uma migração do consumidor da 25, do consumidor de outros estados buscando o Brás e Paris. Aqui tem produto qualificado, tem segurança, tem estacionamento, ar-condicionado, tudo o que o consumidor quer. Então é importantíssimo hoje nesse cenário de crise acontecer esses investimentos como estão acontecendo aqui no Brás. Sim. Sim.